Entrando no ar o programa QQ na Web, nesta noite maravilhosa. Bom, já está a noite sendo. E aí, como é que está você na sua cidade? Tudo bem? Graças a Deus. Deus abençoe a você amigo, a você amiga que está nos escutando, está nos assistindo, nos vendo pelo canal TV Web, pela internet. Olha aí que beleza. Qual é a sua telinha? É uma de 15, 17, 20, 19? Bom, não interessa a sua tela, o importante é o seu coração, você nos recebendo aí na sua máquina, beleza? Bom, estamos aqui em Fortaleza, capital Alencarina, o clima sempre por volta dos 26, 27 graus, é a nossa média. Isso é uma brisa gostosa para você curtir. Quem quiser vir a Fortaleza, nós estamos aqui para recebê-los com todo o nosso turismo, para recepcionar hotéis, ônibus de turismo, micro-ônibus, carro-hotel do Tio QQ, que você vai passear com o Tio QQ no carro-hotel. Aí você pode contratar o carro-hotel, e por que não? O carro-hotel, ar-condicionado, tem bebida a bordo, pode ser um líquidozinho, água gelada, um refrigerante, um suco que eu gosto de oferecer para o cliente, uma cervejinha gelada para aqueles que gostam, um uísquezinho, um gelo e tudo. Uma camazinha, sofá-cama para ele deitar na hora que quiser, sim. Olha, restrito, né? No máximo quatro pessoas de passeio, para o passeio ficar gostoso. Dois casais, né? Dá certinho, né? Um frigobarzinho ali para ele pegar a bebidinha do lado, ar-condicionado para ele ficar tranquilo, uma TVzinha para ele assistir alguma coisa. Bom, um passeio ainda onde você pode até cantar no microfone ali dentro do carro. É, porque ali mesmo a gente faz o karaokê, tudo como dentro do carro. Já pensou num passeio desse? Vamos a qualquer uma das praias que você possa querer visitar aqui no Estado do Ceará. Estamos em Fortaleza, capital Alencarina. Ficamos à vontade, meu telefone é 9943-4599. Tem o nosso DDD que é 85, né? 9943-4599. Fala contigo, Kekê. Manda um abraço para o meu amigo. Manda um abraço para o meu amigo.